Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Conhecendo São Paulo de... Fusca! E hoje estamos em outubro, uma semana que foi bem quente aqui em São Paulo Passamos dos 37 graus Mas coincidentemente, como nada é perfeito, nesse final de semana estávamos com apenas 19 a 20 graus Estava um pouquinho frio em São Paulo Eu estava quase com ela em casa Mas eu pedi para que ela escolhesse um local para que nós fôssemos, Nicole Para voltar a reativar o São Paulo Conhecendo de Fusca Que nós pudéssemos nos divertir juntos E a Nicole escolheu um lugar, qual o nome do lugar mesmo, Nicole? Pop House Pop House, é um lugar bem legal Um lugar que os adultos podem ir com as crianças, se divertirem juntos E tem duas opções, é o Play Zone ou o Pop Play Essas duas opções Play Pop Play Pop, a gente foi no Play... no... no... A gente foi no Play Zone, né? Tem um de pula-pula Tem um de pula-pula, a parte seca, a parte molhada Tá frio, a gente se molhou, mas mesmo assim foi bem legal A gente super recomenda esse passeio, né Nicole? Sim Ó, se você estiver em São Paulo, eles estão com público reduzido, 25% da capacidade Mas é muito divertido, várias medidas de segurança, devido ao período de pandemia que nós ainda estamos passando Mas é super recomendado, se você quiser vir com seu filho, com seu sobrinho, com sua filha É muito legal, pode vir que nós recomendamos, né Nicole? É isso aí pessoal, muito obrigado se você tiver alguma dica de passeio aqui em São Paulo Esse fica na zona sua, bem pertinho Pode vir, agora vamos ver lá a imagem da Nicole se divertindo muito, mas muito mesmo Até mais pessoal, até o próximo vídeo É, vou explicar pra vocês, vocês tem a peça aqui fora e dentro da primeira quadra, tá bom? É, aqui fora tudo? E dentro da primeira quadra, então vocês podem entrar e resolver Tá Vocês podem ficar sem máscara, nada de atividade molhado Nada de atividade é necessário a máscara, tá bom? Ok É, pode estar, eu vou pedir pra vocês entrarem e ficar assim que você podia ver, aí você já pode ir, tá bom? Ah, pode ir junto? Pode E pra guardar a mala? Tem armário no corredor, só que ele é médico, você já tem de limitação que achava assim Tá, obrigado Dois, seis, quatro, cinco, quatro, cinco, quatro, cinco Essa aqui será quatro? É Vamos guardar aqui, ó Ah tá E é descalço? É descalço, ó É descalço, ó Mais de meia É descalço, né? Sem meia? Sem A moto foi a porta Pop zone ou não? Pop zone Pop zone, então lá dentro É meia É meia A moto foi a meia Ok Ok Forte Vamos lá. Espera que eu vou ficar da vez, eu vou levar o rolo aqui Eu vou meter o outro bloco aqui Ah tá aqui Fazer gol Nicole Fazer gol Amor a marca do pênalti Quase Vai Só tenta te tapar pro alto Tá bom, tá bom, não tem problema Olha, fez 17 pontos Vamos lá Vamos lá Que legal de lá Um 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 Tô chegando m Estou chegando! Estou chegando! Boa! Que ambulância! Tem mais água? Pode ir também? Eita lasqueira! Você é explorador? Eu não sou, não, e agora? Ai, 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 ai Eu não vou Cuidado, explorador Vamos, vai Vamos esperar, vamos esperar 5 minutos, vai Você vai nem aventar o negócio Não, deixa eu ver, tá aqui Não, Jesus, não Pra frente e pra trás, tá? Tá, assim? Tá bom, eu consigo, assim? Não, Jesus, não, Jesus Não, Jesus, não, Jesus, não, Jesus Tchau. Não, imagina, o que é isso? Não, não, deixa a menina aí primeiro Vamo e tal as獣as LI au weo Não Não Nós não é arroba do outro lado 3, 4 5 Veio, perro P enquanto está o peito, vai , vai pelo cal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí